Mais de 90 mil passageiros passaram pelas rodoviárias de Campos no feriado de Carnaval. Mas até o próximo final de semana, muita gente ainda vai viajar. Saiba como está a movimentação nos terminais da cidade. O movimento foi intenso nas rodoviárias entre sexta-feira de Carnaval e a quarta-feira de Cinzas. Cerca de 48 mil passageiros passaram pela rodoviária Roberto Silveira. Na rodoviária do Shopping Estrada, o movimento também foi grande durante os seis dias de folia. Agora é hora de voltar à rotina. O Carnaval acabou e muita gente ainda vai pegar a estrada de volta para casa. Foram colocados 93 ônibus extras até o próximo domingo para o Rio de Janeiro e região dos Lagos. Já para as praias do Espírito Santo foram colocados quatro ônibus. Vindo de uma viagem aqui, bom tempo que ficamos aqui, curtimos o verão, foi bom. A gente já está voltando para o Rio, já para a nossa rotina. Agora começa o ano, né? Com certeza, com certeza. Voltar a estudar e pensar no futuro agora. Eu estava em Macaé, eu sou de Carangola, menino de Gerais. Foi bem, graças a Deus. A gente ficou no lugar mais passado, porque é muito menino, né? Mas foi bom. Mas tem gente que ainda está por conta do feriadão e quer aproveitar os últimos dias para curtir uma boa praia e rever a família. Os ônibus que fazem as linhas das praias da região estão com saídas frequentes da rodoviária Roberto Silveira. Eu mereço, eu trabalhei, né? O carnaval todo eu trabalhei, então eu mereço. Agora, então, vai ser só descanso e lazer? Só descanso e lazer, com certeza. Eu estou indo passar uns dias compensando o feriado trabalhado. Entendi. Então, até domingo a gente sabe que vão ser bastante ônibus extras, então também você não vai ficar preocupada, né? Não, de forma alguma. Tchau, tchau.